Você acha que ser mãe é tudo? Ser mãe é o máximo? Pois é, você não tá sozinha nesse barco. Eu, Thelma Parada, mãe da Guilhermina, embaixadora Pais e Filhos e dentista de criança, também acho. E a Pais e Filhos também. Tanto é que é um tema do próximo seminário da Pais e Filhos, que vai acontecer dia 30 de maio, na Unibis Cultural, na Oscar Freire, aqui mesmo em São Paulo, capital. É um dia com palestrantes bacanas, competentes, um dia que somos acolhidas, entendidas, compreendidas. E mais do que isso, saímos com uma bagagem cheia de informações que, se possível e preferencialmente, podemos aplicar no dia a dia com a criação da nossa criançada em casa. Esperamos por vocês. Olha, o primeiro lote já se esgotou, já estamos no segundo. Você já fez sua inscrição? Se não, corre lá que ainda dá tempo, tá bom? No site da Pais e Filhos. Esperamos por vocês. Obrigado.